Aparece que o sonho da ponte, o sonho da ponte que vai ligar os bairros Adhemar Garcia e Boa Vista está perto de se tornar realidade. Foi assinado ontem o contrato de empréstimo com o Fomplata, que vai aí garantir 40 milhões de dólares em verba para esse projeto. A construção deve levar 4 anos e o prazo para amortização da dívida é de 15 anos. A assinatura do contrato de financiamento entre a Prefeitura de Joinville e o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata representam uma esperança para os moradores, que esperam há anos pela construção de uma ponte, que vai ligar as zonas leste e sul. A obra, que terá 960 metros de extensão por 27 de largura, vai unir dois bairros vizinhos e desafogar o tráfego na região central. Para se ter uma ideia, hoje o motorista precisa fazer uma volta gigantesca de mais de meia hora para percorrer pouco mais de um quilômetro. O projeto é complexo e salgado. A previsão de investimento é de 40 milhões de dólares, pouco mais de 160 milhões de reais. O projeto executivo da ponte já foi contratado. A nossa expectativa é que tanto o projeto executivo quanto o licenciamento ambiental aconteça nesses próximos 180 dias, para que possamos, então, lá em meados do ano próximo, licitarmos esta obra e para que ela possa ainda em 2019 ser iniciada. O próximo passo será fazer um levantamento e conseguir as autorizações ambientais, já que a ponte passa pelo mangue, ecossistema protegido por legislação. Nesse processo, será preciso análise e autorização do Instituto do Meio Ambiente. Se tudo correr bem, a expectativa é que uma licitação internacional seja lançada em 2019. Segundo o presidente do Fonplata, fundo que já financiou outras obras públicas em Joinville, o dinheiro será liberado por etapas. O projeto, a partir de agora, vamos entrar em um processo para cumprir certas condições previas que permitan começar com os primeiros desembolsos de recursos. O processo vai ter uma licitação da ponte. Obrigada. Obrigada.